Muitos trabalhadores estão frustrados com as mudanças nas leis trabalhistas que o governo federal anunciou. Foram definidas outras regras para ter acesso aos benefícios, como seguro-desemprego, pensão por morte, auxílio-doença, entre outros. Com isso, a procura por empregos pode aumentar. Mas a estimativa é que isso aconteça só depois do carnaval, quando o ano parece realmente começar. Com a alta taxa de desemprego no Paraná, a Agência do Trabalhador de Cianorte oferece algumas vagas para a região. Essas vagas variam desde costureira até cirurgião dentista, deixando um leque bem extenso para quem procura emprego. Nossa previsão é que as vagas começam a ser abertas depois do carnaval. Tem esse comentário que o pessoal disse que o Brasil começa sempre depois do carnaval. Então nós queremos que depois do carnaval, depois de 17, dia 20, mais ou menos, já comecem a surgir outras vagas na Agência do Trabalhador. Hoje nós temos bastante vagas abertas no setor da indústria. Sem contar que os números não mostram um cenário muito positivo. Já que dados divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados mostram que a geração de empregos formais em Cianorte e região, no ano passado, foi a menor dos últimos seis anos, o que não é nada bom para o desenvolvimento da região. Eu acredito que as mudanças no seguro-desemprego, as novas exigências, não vai trazer tanto prejuízo para as pessoas. Pelo contrário, eu acho que vai ajudar a conscientizar as pessoas a permanecerem mais tempo no serviço, a não forçarem uma demissão. Acredito que vai ajudar, vai ser um incentivo a pessoa a permanecer mais tempo no serviço. Mas nem tudo está perdido. Quem está à procura de emprego ainda tem esperança de encontrar alguma vaga. Está difícil, né? Começo de ano está complicado o serviço, né? E assim, espero encontrar o mais rápido possível, né? E se você tiver interesse em arrumar um emprego ou conhece alguém que queira, é só ir até a Agência do Trabalhador de Cianorte e se cadastrar para uma vaga.